Música Ano novo, vida nova, uma nova etapa para todos E muitos jogos e lançamentos incríveis estão confirmados para chegar ao Xbox Game Pass Bora conferir uma relação com alguns dos jogos confirmados e mais aguardados Para chegarem ao Game Pass em 2023 E caso você queira uma segunda parte, deixa aqui embaixo o seu comentário Porque tem muita coisa boa que ficou de fora Música Antes de começar com tudo, eu quero deixar claro Que eu não trouxe aqui nesse vídeo jogos da própria Microsoft Como Starfield, Redfall, Forza Motorsport, entre outros Porque esses eu sei que a maioria já sabem que estão chegando no Game Pass em 2023 Beleza? Então bora conferir esses nove jogos que eu separei Que estão chegando ao Xbox Game Pass em 2023 E tem um jogo muito bom Depois de ter sido lançado com exclusividade nos consoles no Nintendo Switch Além de possuir também versão para PC Chegou a hora de Monster Hunter Rise chegar aos consoles Xbox e Playstation E sendo lançado no primeiro dia direto no Game Pass Você vai poder caçar monstros nessa última adição à série Monster Hunter A partir do dia 20 de janeiro de 2023 Sendo assinante do Xbox Game Pass no Xbox One, Xbox Series S, X e PC Essa versão do jogo nos consoles de nova geração terá algumas melhorias Como resolução 4K e até 60 FPS, resolução de 1080p e até 120 FPS, jogo cruzado e progressão cruzada Entre a versão de Xbox e PC na Microsoft Store Planet of Lana é uma aventura cinematográfica envolvendo quebra-cabeças inteligentes Que tem como pano de fundo uma saga épica de ficção científica Que se estende por séculos e galáxias Um belo estilo de arte, músicas e uma atmosfera intrigante Parecem contribuir para que esse jogo se torne uma ótima experiência para os assinantes do Xbox Game Pass Ele está confirmado para chegar em 2023 entre março e junho Com lançamento para Xbox One, Xbox Series X, X e PC E provavelmente vai poder ser jogado via nuvem pelos assinantes do Game Pass Ultimate Eu estou curioso e ansioso para jogar esse jogo desde quando saiu a sua primeira gameplay E um evento antigo do Xbox Faz muito tempo que esse jogo já foi revelado Rima Outro lançamento confirmado para chegar ao Xbox Game Pass em 2023 é Ark 2 Uma experiência de sobrevivência e mundo aberto de nova geração Com uma história estrelada por Vin Diesel Isso mesmo, o cara dos velozes e furiosos Sendo desenvolvido na Unreal Engine 5 Com suporte completo a mods no Xbox Series X e S Mecânica avançada de passagem de personagens Combate corpo a corpo semelhante a jogos Souls Online PvP e PvE e muito mais O jogo está confirmado para 2023 no Xbox One, Xbox Series e PC Mas ainda não foi revelada uma janela ou data de lançamento The Last Case of Benedict Fox chegará também no mesmo dia do seu lançamento ao Xbox Game Pass No jogo vamos explorar as memórias de vítimas falecidas Enquanto procuramos por pistas e lutamos contra demônios O jogo tem tudo para se consagrar como um fantástico Metroidvania Desenvolvido com uma direção de arte bem ao estilo Tim Burton Diretor de Edward Mãos e Tesoura As novas versões de Alice no País das Maravilhas no cinema Birojuice e recentemente foi responsável pela série Vandinha na Netflix Ele está confirmado para chegar em 2023 entre março e junho Com lançamento para Xbox Series e PC Sem versão para Xbox One Porém poderá ser jogado via nuvem pelos assinantes do Xbox Game Pass Ultimate Aqui o Benedict está tomando dois demônios ao mesmo tempo Enquanto tentando evitar ser corneados Lembre-se, fique calmo e sempre controla a situação No mundo do demônio, o Benedict vai encontrar outras facções Cada com suas próprias agendas Esses próximos dois jogos são os que eu mais estou aguardando Para jogar em 2023 no Xbox com o Game Pass Mas o que eu também estou aguardando agora mesmo é o seu like no vídeo Já deixou o like? Não deixou? Vai lá Deixa o seu gostei agora para não esquecer isso Senão você acaba esquecendo Se inscreve também aqui no canal para não perder as novidades do Xbox Game Pass, promoções e muito mais E também ativa o sininho com todas as notificações Sim, eu confesso que Lies of Pi é um dos jogos que mais quero jogar no Xbox em 2023 Ele é inspirado na conhecida história do Pinóquio Um jogo de ação no estilo Souls que podemos chamar de Souls-like Ambientado em um mundo sombrio em uma França do século passado Teremos que ajudar Pinóquio em sua jornada implacável para se tornar humano E as mentiras ao respondermos diálogos irão ser importantes para o desenrolar da história E na gameplay Lies of Pi foi vencedor de vários prêmios durante a Gamescom 2022 E a maioria dos jogadores que jogaram uma demonstração que estava liberada durante o evento Elogiaram muito a experiência que tiveram O game está programado para chegar ao Xbox e Xbox Game Pass nos Xbox Series X, S e também no PC Game Pass durante o ano de 2023 Sem uma data ainda revelada O Long Fallen Dynasty é também um dos jogos que estou mais ansioso para jogar Ainda mais depois de ter jogado a sua demonstração que foi liberada um tempo atrás no Xbox Series X, S e também no PlayStation 5 O jogo é ambientado na China e terá ambientações maiores que Nioh Outra franquia do estúdio Koei Tecmo e do pessoal do Team Ninja O combate não possui barra de estamina e é focado em agilidade e artes marciais Lembra um pouco o Sekiro Além de contar com um botão de pulo seguindo os moldes de Elden Ring Nesse aspecto, né? Porque vários jogos Souls-like no passado não tinham botão de pulo O ponto forte do jogo é sua gameplay e sistema de batalha fluido Dependendo das armas que você escolher, vai presenciar uma movimentação muito estilosa a cada golpe ou sequência aplicada nos inimigos O jogo vai contar com opção para jogar em co-op com amigos Algo que deve atrair muita gente para o jogo Já que muita gente tem medo de jogar esse estilo de jogo Souls-like por achar muito difícil Mas todo jogo sendo jogado com amigos, mesmo morrendo muito, fica mais divertido, não é verdade? O Long será lançado também no Playstation 4, Playstation 5 e PC Mas no Xbox ele vai estar no Game Pass no dia do seu lançamento Que acontece em 3 de março de 2023 No Xbox One, Xbox Series X e S Além do PC Game Pass No Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One Flintlock The Siege of Dawn Flintlock The Siege of Dawn é um novo RPG de ação em mundo aberto ao estilo Souls dos criadores do jogo Ashen Que já teve e também chegou no lançamento no Game Pass Eu gostei do Ashen, mas os caras estão se superando com o Flintlock No jogo teremos um sistema de combate exigente, mas gratificante Que combina empunhadura de armas corpo a corpo, armas de longo alcance como armas de fogo, magias E muito mais E durante toda a jornada para livrar o mundo de mortos vivos e deuses nefastos A protagonista estará acompanhada de uma estranha criatura mágica Que ajudará muito na exploração e também nos combates O jogo chega no início de 2023 sem uma data ainda estipulada Para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, PC, Xbox Series X e Series S E vai estar no primeiro dia direto no Xbox Game Pass Nos consoles e no PC Chegando também no primeiro dia no Xbox Game Pass teremos Hollow Knight Silksong A esperada sequência de Hollow Knight que atualmente está no Game Pass E é uma premiada aventura de ação ao estilo Metroidvania com elementos Soulslike em 2D Eu tentei jogar Hollow Knight e não consegui, fiquei desesperado com a dificuldade Se alguém tiver alguma dica para me dar, deixa aqui nos comentários Viaje para novas terras, descubra novos poderes Lute contra vastas hordas de feras e descubra segredos antigos ligados ao passado Nessa sequência iremos controlar Hornet, princesa protetora de Hollow Knight Que está sozinha em um mundo vasto e desconhecido Ela deve lutar contra inimigos, procurar aliados e resolver mistérios Enquanto sobe em uma peregrinação mortal ao pico do reino O jogo será lançado para Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series e PC E vai estar no mesmo dia disponível no Game Pass no Xbox e PC Sem data específica, o jogo está confirmado para chegar em 2023 E ainda antes de 2023, isso bem antes, no dia 28 de dezembro Teremos o sorteio de um Xbox Series S e vários jogos incríveis O Xbox Series S para os membros do canal Dois jogos incríveis para os membros do canal Mais três jogos para quem não é membro do canal Quer saber como faz para participar? Eu estou deixando o link aqui no comentário fixado Que fica mais fácil Ali eu deixo o link com todas as informações que você precisa Para saber como participa desse sorteio Um Xbox Series S e muitos jogos Está tudo aqui no link Aí é mais fácil você ler tudo e sabe como funciona Não tem erro Vai lá agora E aí, você gostou dessa relação? Gostou desses jogos? Qual que você mais curtiu? Comenta aqui embaixo E comenta também se você quer uma segunda parte Porque tem muito jogo bom que ficou de fora Muito obrigado mesmo pela sua presença nesse vídeo até o final Já de som, só Xbox Falou Tchau, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho